Estamos nos aproximando, estamos agora na última volta, é, e parece que o Porsche vermelho ali, o 935 está há muito tempo na primeira posição, mas eu acho que eu estou vendo uma certa vantagem no Cyan, né, quem serve a MC, 935 ou Cyan, veremos, e eles estão nos aproximando dos metros finais. Hum, 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 Hum Lá vem eles Quem será que o meu Deus é uma briga aqui atrás para mim para para alguém me passar um uou e E aí o caraca hein os ursinho venceu a peça esta primeira corrida e aí e aí Primeiro lugar, uma vitória, ou melhor, primeira vitória, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, foi o último. Parabéns, Sia, você conquistou a sua primeira vitória nesta primeira corrida. Ah, valeu. E, cara, vocês estavam narrando, é isso? Nós não somos bons em ficar narrando corrida, mas nós dá um jeitinho. Hum, tá bom. Você sabe que vai ter mais corridas ainda pela frente, né? Mas é claro, vi que vai ter uma corrida aí, ó, só de drift. Ou seja, eu vou ter que aprender drift. Ah, nós temos os quatro, peraí. Nós temos os queis, quatro carros ali, ó. Não, quatro não, falei errado. É aqueles cinco carros ali, ó. Ah, sei, eles são japoneses. Bom, é com eles que eu vou aprender. Mas você vai ter que viajar para o país deles para aprender o drift. É, eu sei. E muitos outros aqui, ó, tipo aqueles ali. Os dois ali, ó. Também vão aprender o drift. É, é verdade. Bom, pessoal, mas... Foi uma corrida ótima, mas... Ô, Civic. O quê? Me perdoe, cara. Eu sinto muito pelo... Ah, o que... Como você foi hoje. Hum, eu sei. Bom, o que importa agora é a próxima corrida. Vai demorar alguns dias, mas... Nós podemos treinar o quanto... O tempo que nós tivermos. Hum. Eu vou treinar melhor a minha direção, meus drifts. A próxima corrida vai ser... A próxima corrida, acho que vai ser... Assim, normal. De fazer as curvas normal. Aí a terceira já vai ser drift. É aí que nós arrasa. Mas tem uma coisa. O quê? Os outros carros ali, ó. Eles não sabem drifting. Nós vamos ensinar. Só que... Eles vão... Eles terão que viajar lá para o nosso país. Hum. Tá bom. Nós temos uma pista lá. É uma pista que nós pode ir ao contrário. Só que... Ah, acabei de lembrar. O quê? A próxima corrida que vai ser nessa pista de novo... Nós vamos correr ao contrário. Hum. Em vez de nós ir para lá, nós vai para lá. Hum. Entendi. É. Pior que é. Ai. É. Essa corrida foi boa. Eu... Mas eu esperava que eu ganhasse. Né? Aquele Sion ali é um cara bom. Hum. Eu vou... Sei lá. Ai. Eu queria ter vencido. Vocês podem ficar conversando aí. Eu vou... Vá com ele. Tá bom. Hum. O mundo dos humanos está um caos. Eu acho. Mas está mesmo. Porque, tipo... A guerra na Ucrânia. A guerra lá em Israel. É enchente no Rio Grande do Sul. O... Rio Grande do Sul. É um estado que fica no Brasil. Ah. Entendi. É. A coisa está muito feia lá. É. Eu vi nas notícias. Espero que as pessoas estejam bem lá. E que as doações vão a todo vapor para lá. Olha, a posição que eu cheguei, né? Segundo lugar foi até ótimo. Eu ganhei... Eu até ganhei alguns pontos, mas... Não sei. Se isso me deixa feliz ou... Cabisbaixo. Ah. Não se preocupe, cara. Na próxima corrida, que vai ser nessa pista de novo... Nós vamos correr ao contrário. É. Eu vou ter... Eu vou ter que treinar muito. Mas muito... Treinar duro, velho. É. Eu entendo isso. Bom, aqueles... Aquele... Aquele Aston Martin ali, ó. O que está junto com o Sierra. Sim. Eles bateram hoje e não conseguiram completar a corrida. É. Entendo. Ah, mas não se preocupe. Ninguém aqui briga por causa de vitória. Briga, tipo... Bateu um no outro. É, isso. Ninguém briga por vitória. O que importa não é vencer, cara. O que importa é se divertir na corrida. É. Isso você tem razão. Eu concordo. Bom, o que nos resta agora? Ô, Konichiwa. Ô, Konichiwa. Bem, vocês fizeram uma boa corrida hoje. Nós dois também fizemos, mas... Né? Como sempre... Nós fracassamos. É, eu sei disso. Eu entendo isso. Bom, a próxima corrida vai ser nessa pista de novo, né? Vamos correr ao contrário. Desse lado aqui, ó. Para esse lado. Não sei o que eu tenho que falar. Bom. É, qual o seu nome? Silvia. Eu já participei de várias corridas. Só de drift. Eu sou o S2000. Prazer. Eu sou o 9... Eu sou o 935. E o outro ali é o Night E. Ele é elétrico, né? É. Deixa eu falar que tem uma categoria de carro. Só de corrida. Categoria de carro, né? Só que de carro elétrico. Ah, eu sei. Eu conheço essa. É, Fórmula E. Você assiste Fórmula 1? Eu gosto. Cara, te fala que eu também gosto. Apesar do que aconteceu com o Ayrton Senna, cara. Lá em 1994. Eu nem era nascido, cara. Eu ainda sou muito novo. Eu nasci em 2019. Ou 2018, não sei. Por aí. Hum, ok. Mas deixa eu te conhecer. E nós já estamos de partilha, já. Vamos lá, S2000. Hum, bora. Hum! Oh, me espera. A gente se vê, tá? Ok. Falou. Sayonara, parceiro. Hum. Hum! Sayonara pra você também. Hum. Nossa, depois dessa corrida. Acho que eu mereço um descanso. Ai! Ai! O que aconteceu? Você de novo! Eu ainda não vou me revelar pra eles. que eu tô dentro de você. Ou melhor, não sei. Ai! Pelo amor de Deus, cara. Isso que você tá fazendo comigo, eu não tô gostando. Eu não tô curtindo. Ah! Se você não tá curtindo, então... não sei. Deixa pra lá. Agora eu vou voltar pra dentro de você. Continua no próximo episódio.